A sombra da sua velha, no alto mar Não tenho medo, não tenho medo A sombra da sua velha, não tenho medo de navegar A sombra da sua velha, no alto mar A sombra da sua velha, no alto mar Não tenho medo, não tenho medo A sombra da sua velha, não tenho medo de navegar A sombra da sua velha, não tenho medo de navegar A sombra da sua velha, não tenho medo de navegar